Eu tomo remédio pra cabeça, eu não tô legal, não tô legal da cabeça Eu não bato bem, eu não bato bem, tá? Muito desculpa, eu fui invasivo, ele com isso tá aberto Não, eu abri agora, eu escrevo rápido, pessoal Desculpa, Rafa, eu não bato bem da cabeça, eu tomo remédio pra cabeça, eu não sou legal Eu também, eu me machuquei, eu tô tomando morfina, eu tô na brisa, tá, Rafa? Tô na brisa pesada, viu? Desculpa mesmo, errei, errei Terminando a live agora, eu vou entrar no banheiro, tá? Vou pegar o meu chicotinho E vou me chicotar sete vezes, durante sete dias e sete noites, tá? Em respeito a você, viu? O Jotar R mandou dez reais Qual o lanche e comida de hospital que você mais gostou? Manda um abraço pra cidade de São Paulo Abraço pra cidade de São Paulo é foda, hein, cara? Abraço pra cidade de São Paulo é a brisa da nóia do craque, né, cara? É... Cara, o lanche que eu mais gostei foi quando eles pediram uma marmita de couve lá, cara Ah, sei lá, cara Qualquer porra que dava... Que era mole, eu tava botando na boca e engolindo, cara Quer dizer, peraí É... De comida e tudo mais, né Qualquer coisa ali de comida e tudo mais, né É... Bom, enfim Tá, vamos voltar a ver o vídeo da menina aqui, ó Sempre posta E ele nunca posta nada com você Nem reposta os seus Rafa, obrigado pelo gank, tá